Uma coisa que eu achei engraçado, engraçado não, assim, relevante você falando numa entrevista sua, num podcast, você falando assim, a internet é a rua mais movimentada do mundo. Eu falo assim, nossa, eu nunca parei pra pensar dessa forma. E realmente quase todo mundo está ali, né, naquele ali, e você pode atingir essa galera. Tua mãe tá na internet, teu pai tá na internet, tua avó tá na internet. É, todo mundo. Quando eu digo que a internet é a rua mais movimentada do mundo, é porque assim, qual que é a rua mais movimentada de Limeira? A Prescaba? Aí, agora fica... É a hora que eu entro agora. Carlos Gomes, que é a de centro, né? É, pode ser, pode ser. Vamos pegar São Paulo. Ó, a rua mais movimentada... Eu sempre digo, a internet é a rua mais movimentada do mundo. Então, vamos imaginar São Paulo. A rua mais movimentada de São Paulo é 25 de março. Só que pra você vender pras pessoas que estão na 25 de março, você precisa ter um ponto físico na 25 de março. E mesmo assim, existe uma limitação de pessoas que cabe ali nesse ponto físico ou naquela rua. Quando a gente fala que a internet é a rua mais movimentada do mundo, é que eu posso trazer as pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, pra dentro da minha loja. E você dá conta de atender, porque na 25 você pode ter uma loja que comporta um milhão de pessoas, mas que às vezes dá conta de atender todo mundo. Existem as limitações de espaço, né? Pra uma loja física. Exato. E quando a gente fala de uma loja online, eu não tenho limitações geográficas, eu não tenho limitação de espaço, eu tenho um poder de escala maior. É relativamente mais barato ter um e-commerce do que ter uma loja física. Com certeza. É... Eu acho que tem... Infinidade. Importante falar. É importante falar. Não é que um é melhor que o outro. Tá. Eu não enxergo um contra o outro. Ah, e a loja física é melhor que a loja online. Qual é a melhor? Não é um contra o outro. É um com o outro.